A Ana é diretora e roteirista de filmes premiados, como Que Horas Ela Volta, Mãe Só Há Uma e A Proibido Fumar. Ela também é integrante da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E hoje a gente vai estar aqui para falar do primeiro longa dela, o Duval Discos. Oi, Ana! Oi! Tudo bem? Tudo bom? Tudo e você? Primeiro, parabéns, atrasado, ontem foi esse aniversário. Obrigada. Ah, muito feliz de estar aqui, saudade. Também, menina, que modo novo de se encontrar. Sim. Lives. Pois é. Você já fez alguma? Não, meu primeiro ano. Que loucura, um, esse mundo novo. Um admirável mundo novo. Sim. Mas, e como está essa vida louca de quarentena? Olha, roteirista já é um pouco vivo em quarentena, né? Gabriel, beijinhos. Então, a nossa vida não muda tanto. Eu estava numa fase de roteiro, fazendo o roteiro do meu próximo filme, chamado Clube das Mulheres de Negócio, desde janeiro. Então, eu já estava um pouco nessa vida. E a minha vida alterna entre filmagem e roteiro. Então, eu sou bem acostumada a ficar em casa. Minha vida é basicamente em casa. Então, pessoalmente, para mim está tudo bem. Agora, se a gente pensa no país ou pensa no globo, é algo muito, muito grande que está acontecendo. Sim. É, a gente vai ter que reaprender um monte de coisa, né? É, não. E eu acho que a geopolítica vai mudar. Eu acho que muitos comportamentos vão mudar. Eu acho que vai ter uma transformação. Assim, né? Eu estava vendo um economista falando outro dia, naquele canal do Eduardo Moreira. Acho que é Eduardo Moreira. Não sei. Um economista. Faz uns debates, umas lives também. E esse economista falando, por exemplo, o turismo, ninguém vai querer ficar viajando à toa agora. Coisas vão mudar. Sim. Sim. É. A gente tem que reentender um monte de coisa. E, inclusive, sei lá, né? Também aquelas piras que a gente tem de momentos de roteiros e tal. Que, tipo, que histórias serão relevantes nesse próximo futuro. O que que... Porque a gente vai ter que reentender tudo isso, né? Total. E todos os roteiros que estavam inscritos vão ter que passar por uma revisão, né? Eduardo Moreira, assim, é o nome dele. Sim. Heloísa Gouveia falou. Sim. Ah, e, gente, mandem as perguntas de vocês ao longo da live. Eu realmente vou estar aqui hoje meio que como uma moderadora. Então, eu vou anotando as perguntas. A gente vai passando para a Ana e conversando. Mas já queria começar falando um pouquinho do Durval. Eu reassisti. Ontem, eu acho. E eu lembrava... Eu acho que eu já comentei com você. A primeira vez que a gente se encontrou. Que o Durval disse que isso foi o primeiro roteiro em português que eu li. Foi que, na época, eu já estava pensando em fazer roteiro. Tipo, eu não sabia muito bem o que era um roteiro. Mas eu era apaixonada. Eu sabia que eu queria fazer cinema e que eu amava roteiro. E daí eu fui procurar online, tipo, um roteiro em português para eu ler. E aí eu caí no roteiro de cinema. No roteiro do Durval Discos. E era um filme que eu já tinha assistido e que eu gostava. E daí eu falei assim, eu vou ler esse. Então, tipo, tem uma memória afetiva muito grande com o filme e com o roteiro especificamente. Mas... Roteiro aqui bem trabalhado, né? Travou? E não, eu fiquei impressionada como é um filme que... Ele é atual. Na real, tem até uma coisa que depois eu fiquei pensando que está muito nos seus filmes também. Que é essa concentração espacial, né? Ele se passa todo dentro dessa casa, dessa loja. E termina com uma respirada que é... Tipo, eu acho que é o que todo mundo vai fazer quando sair de casa. Então, eu fiquei super, tipo, feliz de rever, assim. Mas queria que você falasse um pouco sobre o processo. Tipo, como nasce Durval Discos para você. A gente... Acho que todo mundo conhece a carreira. Sabe que você já era roteirista. Já tinha trabalhos de excelência na época. Mas como que foi? De onde surgiu? Onde você estava? Como é profissionalmente? Mas também internamente, assim. Olha, eu... Bom, quando eu saí da ECA, acabou o cinema. Daí eu acabei fazendo... Fui crítica. E acabei indo para a televisão. Onde eu fiz o Mundo da Lua. Em seguida, o Castelo Rotimbo. E aí eu engravidei. Isso foi em 94. O Castelo acabou. Eu estava grávida, assim. E aí eu saí. Fiquei um ano sem trabalhar. Dois anos, na verdade. Sem trabalhar para fora. Mas aí eu escrevi os livros do Castelo. E aí, nesse momento, a Carla Camurati lançou o Carlota Joaquina. E o cinema começou a retomar. E aí eu já tinha uma experiência como autorista do Castelo do Mundo da Lua. Que foram muitas histórias. Muita. Um treinamento louco de quantidade, assim, né? E aí eu resolvi fazer um roteiro de um longa meu. Mas aí eu falei, mas que longa? Eu não... Que tipo de cinema eu quero fazer? Eu não sabia. Eu falei, cara, eu não sei. E aí eu resolvi fazer contos. Falei, não. Então eu vou mergulhar pela literatura. E aí eu aluguei o escritório. E fiquei fazendo contos sobre mulheres. Meio para conhecer a minha forma de narrar. Minha forma de escrever diálogo. O nome de personagem. Foi tipo... Eu fui me esquentando, assim. E aí... E esses contos, por acaso, estão sendo lançados agora pela Lote 42. Um livro de contos. Chamado Quando o Sangue Sabe a Cabeça. Mas quando terminou, eu quis fazer... Eu fiz uma história da empregada. Aí foi a última história. E aí eu falei, esse é o filme que eu quero fazer e tal. Só que a primeira versão era muito complexa. Era muito difícil. Para uma direção. E eu, mulher, cuidadosa, não querendo errar, entendeu? Pensando no tamanho da produção. Pensando que eu queria aprender a filmar também. E aí eu resolvi fazer uma história menor. Em termos de produção mesmo. E aí eu falei, essa é da empregada. Eu deixo para depois, quando eu estiver mais treinada. E aí eu fiz... Entrei no Edgard Discos. E foi muito rápido, assim. Porque eu vi ele naquela situação com a mãe. E eu tinha visto alguns dias antes esse tipo de filme de mala... Estrutura de mala de dinheiro, sabe? Um cara honesto. Ganha uma... Acha uma mala de dinheiro. Ou cocaína. Ou o que for. E ele vai guardar até descobrir o dono. E acontece alguma coisa. E ele acabava indo para o lado do crime, né? É uma estrutura que tem vários filmes. E eu quis juntar essa coisa. Onde a mala de dinheiro fosse a criança. Nesse ambiente de música e pequeno. Que eu pudesse filmar bem. Assim nasceu o Dorval Discos. Aí foram muitos tratamentos de roteiro. Participei do primeiro Laboratório Sanders. Que esteve aqui. Em 96, eu acho. Ou 7, sei lá. E que onde começou essa tradição da troca de experiência. Porque até então... Até porque o cinema estava parado. Tinha muito pouco dinheiro. Então era... Era um clima muito mais competitivo, sabe? Entre os roteiristas e os diretores. Um não trocava o roteiro com o outro. Com medo de ser atacado, sabe? E aí a partir desse momento, em 95. Sanders trouxe essa ideia do debate. De mostra assim. Mostra já logo para 5. Apanha logo de 5. E reconstrói logo de 5. E aí isso mudou, eu acho. A história do roteiro no Brasil. A partir daí. E eu acho que o Dorval é um dos primeiros... Privilegiados. De passar... A primeira geração de filme que passa por laboratório. Como foi também vários outros. O do Karim também. Madame Satã. Que foi lançado no mesmo ano. Também passou por laboratórios. Enfim. Começou essa tradição aqui. E tem uma coisa que eu li bastante. Eu fui fazer algumas pesquisas e tal. E é engraçado porque tem, inclusive, essa citação no filme. Que é um filme com lado A e lado B, assim. Isso foi... Onde surgiu isso no projeto? Você já sabia quando você começou que você queria quebrar gênero e brincar com isso? Não. Não sabia porque eu, desde a faculdade, o professor de roteiro falava isso. A Ana não tem gênero. Eu nunca consegui fazer nada com gênero. Eu tenho um gênero particular, entendeu? Então, eu, pra mim, parece que não é... Eu sinto... Assim, eu entendo que tem a ironia sempre. Eu entendo sempre que a estrutura é drama. Mas que tem uma ironia e um humor no meio que vai nascendo, assim, de dentro, assim. Então, eu não tinha, não. Eu achava que aquilo era um drama. Assim, ele tinha essa coisa que começava normal, né? Ia descendo, descendo. Mas, na minha cabeça, a vida é assim. A gente entra num negócio que acha ótimo, daqui a pouco começa umas sombras. Assim, então, pra mim, isso não é gênero ou quebra de gênero. É tipo realismo, entendeu? Na minha percepção. Mas aí, o cartaz, né? O cartaz tinha. Tudo na vida tem um lado A e um lado B. Então, eu acho que, a partir do cartaz, os críticos embalaram assim. Isso foi uma explicação muito da crítica. Que eu concordo a posteriori, realmente. Ele tem um lado A e um lado B. Ele tem dois... Não, eu acho até que... Agora, falando aqui, eu acho que a questão da música, a gente tinha bem claro. Que tinha uma parte inicial solar e uma parte sombria que ia aparecendo, assim. Porque, realmente, a trilha, no início, é tudo um fonograma de MPB dos anos 70. E o final é uma trilha do André. Composta pro filme, que é um momento que vai ficando muito tenso. Sim. Alguém tinha perguntado aqui, aproveitando... A gente tava falando de trilha, mas sobre trilha sonora. Porque é bem presente nos seus trabalhos, também. Tipo, mesmo o É Proibido Fumar, por exemplo, também tem uma presença de trilha super forte e tal. E no Durval, como que aconteceu? Tipo, a escolha das músicas? Porque elas meio que também ajudam a contar a história, né? Então... É. Então, a escolha das músicas, quando eu escrevi o roteiro, tinha um recorte muito mais amplo de MPB. Mas aí, o Peninha Schmidt veio fazer a direção musical e aí a gente fechou numa década, que é o ano 70. Então, não tem nada nem do ano 60, que às vezes é bem perto, mas não. E nem dos anos 80, que também parece perto, aqui menos, né? E aí a gente fechou nos anos 70, aí tinha algumas músicas que já estavam no roteiro e outras que a gente foi escolhendo. Foi um debate maravilhoso, porque o Durval, ele foi filmado numa locação, que são aquelas três casas. Estavam vazias, porque iam ser demolidas pra fazer um prédio. E eles emprestaram pra gente. Então, a gente ocupou as três. A gente tinha o set, que era a casa do meio, a produção era a casa da direita e a direção era a casa da esquerda. Então, eu tinha, do lado do set, já aqui, uma sala, igual essa aqui, maior que essa, com mesa, tudo. Então, eu podia trabalhar entre um take e outro. E o Peninha morava ali perto, na Teodoro, porque era a zona da música ali, realmente. E eu tinha uma vitrola, então a gente ficava, a equipe inteira, trazendo o disco. Por exemplo, o Mestre Jonas, eu pedi pra todo mundo, tragam seus discos, tragam suas músicas. E foi o Caio Gulani que trouxe o disco do Sao Rodrigues e Guarabira. E eu não era uma música que tava no nosso farol. Não iria. E aí o Caio trouxe, outras o Peninha trouxe, outras a gente ficou na decisão, na montagem, muito tempo, eu e a Vânia Debs. Por exemplo, a cena que a menina anda de bicicleta pela loja, que hoje tá com o Tim Maia, que beleza. Aquela Stead Cam, ela já teve várias versões, e uma delas que era a Índia da Gal. E ela ia andando, nossa. Aí a gente sofreu pra escolher, porque tinha muita beleza ali. Eles também eram a Heloísa Gouveia. E daí ainda pensando em como trazer tudo isso, alguém tinha perguntado... Oi, Gabriela. Oi, Suzy. E daí, tipo, esse plano final, na real, eu acho que é a sequência final, que eles demolindo a casa, aconteceu por conta da locação. Então, foi providencial, assim. É, aliás, alguém tinha perguntado sobre o final, né? Oi, Rafa, tudo bom? Não, então, aconteceu por causa da locação, sim. No roteiro, ela ia embora e tal, passava... Aí tinha um corte, tinha um epílogo, era ele morando em Santos. E aí vinham os caras da MTV, pra ele... Ele terminava, ele virava um VJ da MTV. Era mais bobinho, assim. E aí, quando a gente chegou e ia ser demolido, por isso que foi tudo grátis e tudo mais, aí a gente resolveu absorver dentro da história. E aí foi muito louco, porque quando eu fui lá filmar, eu imaginei... Ah, está demolindo a casa. O que você imagina? Vários caminhões, aquelas vindastes, né? Um negócio, uma espécie de obra, assim, visual, né? E aí eu cheguei lá e tinha um cara, um pedreiro, com uma pá... Tuk, 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 tijolo por tijolo. Porque depois vai pra demolidora E os caras vendem o tijolo Então é um trabalho de artesão A demolição Tá lá no filme É aquele cara, é só aquele cara E aí eu fiquei super frustrada Na hora, eu falei, meu Deus, mas cadê a demolição? E aí eu falei, não, essa é a demolição E é isso que a gente vai filmar É um cara, tijolo pro tijolo E aí tem a queda da parede Da faixada É, aquilo foi meio cenográfico Eles guardaram pra gente filmar A gente filmou duas vezes Foi o alemão que filmou Maravilhoso E equipe, pensando tipo Em ser o seu primeiro longa Como que foi? Montar essa equipe Conversar com cada um deles Ah, então, eu tava com a Sarah E a Maria da 19 Que conheciam pessoas que me ajudavam E aí, o que que foi? A Mara, eu queria Porque eu tinha visto o filme da Tata Eu achava ela boa O Jacó, eu tinha feito um curta com ele Aí a Mara trouxe a Marisa Que foi figurinista O Peninho, eu que trouxe O André também Atores, muitos amigos Também fiz muito teste Ah, é aquele mix de sempre Uhum Sim E Vamos começar a pegar Algumas das perguntas aqui Sobre Processo mesmo De criação Como foi No Durval Escrever E o que que mudou De lá pra cá Pra você Assim, tipo O que a Ana Que escreveu Do Durval Não faz mais hoje Por exemplo Ou que ainda faz Não, acho que eu era Mais selvagem Eu era mais intuitiva Assim Tanto é que É uma história Mais selvagem Do que as que eu faço Hoje em dia, né Então eu Eu meio Tinha um processo De Meio Meio Mais maluco Assim E depois eu ia cortando Ao longo do tempo E hoje não Hoje eu tenho muito mais Consciência de estrutura Então Eu não parto pra escrever Sem ter Razoavelmente O desenho Claro Bem claro De onde que eu vou Em cada ponto Em termos inclusive De número de páginas Então hoje Eu já trabalho Muito mais Com balizas E o que é Um outro processo Porque Você começar Já o trabalho Com baliza Tende Ao primeiro tratamento Ser ruim Fica mais engessado, né Fica mais engessado Então quase um processo Contrário Porque o outro Fica mole demais Você tem que secar E esse em geral O primeiro tratamento É mais seco E aí você tem que dar Um tempo Botar no molho E amolhar E soltar ele de novo Entendeu? Isso é meio ao contrário Os dois são difíceis, né? Porque fazer um roteiro É sempre difícil, né? Parabéns Sim Mas Sei lá Quando você vai tendo experiência Você não consegue mais jogar fora Toda a sua experiência, né? Uhum Sim Sim, vai acumulando E personagem Tipo Porque também Isso eu acho muito característico Seu São histórias muito Plot-driven, né? Tipo assim Tem trama mesmo Mas acima de tudo São estudos de personagem, né? Tipo Tem personagem vivo mesmo Lá dentro E E já tem isso desde o Duval Então tipo Eu acho isso maravilhoso Mas Como que é pra você? Você já tem Ele vai se desenvolvendo Ao longo da trama Enquanto você vai Caminhando Isso Surge primeiro o personagem Como é que é? Eu acho que Não sei dizer ao certo É meio simultâneo Porque Eu acho meio que a história Ela é a mãe do personagem, né? E também o contrário Uhum O personagem Ele pede uma história E a história Ela tem um personagem Eu tenho uma impressão Que eu tenho que descobrir Uhum Qual é o personagem certo? Entendeu? Tem uma coisa de inventar Mas eu sempre sei Que ele tá bom Quando ele é Positivo e negativo Simultâneo Uhum Assim Quando eu vejo O que ele tem De bom e de ruim E aí Essa eletricidade Me dá a impressão Que bota ele em pé Uhum E até vi aqui uma pergunta Na verdade Olha que interessante Essa O personagem do Durval Ele nasceu Quando o Ari Ele ficou pronto Quando o Ari Fez o teste Uhum Porque no roteiro A questão da eletricidade Ele era passivo E calmo Porque ele era baseado No Edgar Uhum E quando eu fiz Esse teste com vários atores Que liam lá Passivo, calmo E faziam passivo, calmo Mas o Ari Fez nervoso Ansioso E aí foi incrível Porque daí eu falei Claro Ele não precisa ser passivo Quer dizer Ser passivo É uma questão Das ações dele E a personalidade dele Não precisa ser calma É muito mais interessante Se ele for nervoso Porque aí o nervoso Passivo É muito mais interessante Sim E aí eu entendi Um pouco Aí que a gente falava Que ele era um Hamlet De Pinheiros Porque ele era bravo Ele queria resolver Ele meio agredia a mãe Mas nas ações Ele era completamente Ineficiente Sim Sim, maravilhoso E também Alguém perguntou aqui De diálogos Então o Durval Foi roteiro Eu trabalho muito com improviso Trabalho muito com improviso Mas dentro da linha Do roteiro Do roteiro Mas o que eu ia falando Do Durval Foi um roteiro Talvez o mais divertido Da minha vida Porque demorou muitos anos Sete E eu criei Quase todos os sistemas Que eu uso De baliza Por exemplo Eu faço um gráfico De emoções Tanto de personagem Quanto do filme Então é uma coisa Que eu passei E isso Tudo eu desenvolvi No processo Do Durval Porque eu dei aula Na ECA De roteiro E aí Eu peguei Pessoal Eu tinha No escritório Essa época Que eu aluguei O escritório Então a gente Sabe Ficava estudando Sistemas Juntos Assim Foi muito divertido Isso E depois Eu fiz leitura Pública Com público Num palco De teatro Foi incrível Para mim Meu primeiro filme Lido Assim Num palco Sabe E vendo que a história Funcionava E foi assim Depois era um momento Que eu lia muito Nelson Rodrigues E o que eu tinha Uma Um delírio Pelo diálogo Pela palavra Pelo prosaico Pelo detalhe Pelo detalhe Da forma De falar Do carioca Do paulista Da mulher Do homem Do menino Essa coisa Meio Disney Desculpia as vozes Esse passarinho Fala grosso Esse passarinho Fala magro Esse passarinho Então eu tava muito Nessa vibe No Durval Então cada personagem Que entra É um mundo Então foi um roteiro Muito divertido De descoberta De coisas E também Que eu fiz O demo filme Que é um negócio Que eu faço Fiz no Durval Começou no Durval Isso que eu falo Tudo que eu uso Como instrumento Principal Demo filme Esse gráfico De emoções Pra direção Mesmo Eu inventei Tudo no Durval Com apoio Da Júlia Jordão Que era minha Assistente Na época Então é um filme Meio que fundou Todo o meu processo Tudo Foi esse filme Mas enfim O demo filme Pro pessoal saber Eu filmei O filme inteiro Em dois dias Numa locação Com outros atores Maravilha E eu filmei No Eric Discos Você poderia fazer Isso com seu filme Com certeza Porque tem que ser filme Que não tem muita locação Senão não dá pra fazer No caso do Durval Que era 90% Na loja de disco Menina E aí o Eric Discos Emprestou E deixou a gente Filmar lá Com duas câmeras Eu, a Júlia Jordão A Verinha E aí o Jairo Matos Fez o Durval A Eti Fez a Eti mesmo E aí tinham dois atores Revezando Fazendo os outros papéis Então era uma mulher Que fazia tudo Um homem que fazia tudo E aí eu comecei Fiz o primeiro enquadramento Do Durval No balcão Da loja de discos E aí foi um quezão Sabe? Porque aí não tinha Obrigação de qualidade Porque era só rascunho Era só Não tinha medo Porque também ninguém ia ver Então Foi um jeito de entrar Assim Na direção Com o corpo inteiro E depois montar Por exemplo Quando Eu engordei 20 páginas Do ato 1 E engordei 20 páginas Do ato 3 Se eu não tivesse feito O demofilme O filme teria sido Muito mais Desequilibrado Ele não teria O mesmo ritmo E quanto tempo antes Foi isso que você fez? O demofilme? Em geral faço Uns 3, 4 meses Antes da filmagem Sim Realmente O demofilme É um instrumento Absurdo Porque você vê o filme Antes de fazer o filme Então você vê Os problemas Que você evita Muito problema Como no caso Como no caso Esse Um ato 1 Expandido Não sei se era 40 ou 40 Uma hora Era muito Expandido E aí eu tirei Muita piadinha Enfim Era muita coisa Com produto de limpeza Sabe Tinha um Uma viagem Assim E aí já Foi isso E aí quando a gente Montou E foi Nossa Pra mim Até hoje Quando eu assisto Eu fico emocionada Porque foi muita felicidade Uma das ideias Que veio Naquela Na primeira versão Foi Vamos botar Só Raul Vamos fazer Ele ser fã De Raul E todas as músicas Serem do Raul E todas as camisetas Serem do Raul E aí Enfim Aí o Peninha Aconselhou Falou não E tal Mas assim Aí eu percebi Que a personalidade Do Durval Viria muito Qual música Ele gostasse Se ele gostasse De samba Era um cara Se ele gostasse De Raul Era outro cara Se ele gostasse De Tim Ma Era outro cara Então tinha Toda aquela loja Tinha uma coisa Muito mágica Desses deuses Desses ídolos Da MPB Enfim E no fim A gente escolheu Que ele ia gostar Dessa música pop Lá do ar Da MPB Porque depois Do É Proibido Fumar A gente entrou Com as músicas Do lado B Aí veio o Peninha De novo E aí Todas as músicas Do É Proibido Fumar Não são Aquelas mais conhecidas Do disco São secundárias Tem Juca Chaves Tem bandas Enfim E tem Jorge Ben No centro do negócio Mas enfim Tudo isso É uma viagem Deliciosa Personagens Que estão ligados A música Daí permitem Esse tipo de brincadeira Com a filha Né? Tchau 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 Tchau